Por que me persegueis tão desumanamente vós, que me estáis comendo vivo e fartando-os da minha carne? Santo Agostinho, que pregava aos homens para encarecer a fialdade deste escândalo, mostrou-lhe nos peixes. E eu que prego aos peixes, para que vejais o quão feio e abominável é, quero que o vejais nos olhos. Olhai, peixes, lá do mar, para a terra. Não, não, peixes, não é isso que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão? Para cá, para cá, para a terra, é que é a vez de olhar. Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros? Muito mais o açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos. Vê de vós, peixes, tudo aquele bonito? Vê de todo aquele andar? Vê de aquele concorrer às praças e cruzar as ruas? Vê de aquele subir e descer as calçadas? Andar e sair sem sossego e sem inquietação? Pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão de comer e como se hão de comer. Em canudos nós temos terra, em canudos nós temos pão. Morreu algum deles? Vê deus, vereis logo tanto sobre o miserável a despedaçar e comer. Comem-nos os herdeiros, comem-nos os testamenteiros, comem-nos os legatários, comem-nos os acridores, comem-nos os oficiais dos órfãos e dos difuntos e ausentes, comem-nos o médico que o curou ajudou a morrer, comem-nos a mesma mulher que de má vontade lhe dá para a mortalha o lençol mais velho da casa, comem-nos o sangrador que lhe tirou o sangue, comem-nos o que lhe abre a cova, o que lhe tanja os sinos e os que cantando o levam a enterrar. Ainda o pobre difunto, o não comeu a terra e já o tem comido toda a terra. Já se os homens se comessem somente depois de mortos, parece que era menos horror e menos matéria de sentimento. Mas para que conheçais a que chega a vossa crueldade, considerai, peixes, que os homens também se comem uns aos outros, assim como vós. Vivo estava Jó quando dizia, Por que me persegueis tão desumanamente vós, que me estáis comendo vivo e fartando-vos a minha carne? Quereis ver um Jó destes, peixes? Quereis ver um Jó destes? Vede um homem desses que andam perseguidos de pleitos ou acusados de crimes e olhai quantos o estão comendo. Come o meirinho, come o carcereiro, come o escrivão, come o solicitador, come o advogado, come o inquiridor, come a testemunha, come o julgador. Julgador, julgador, julgador. E ainda não está sentenciado e nem executado e já está comido. São piores os homens que os corvos. O triste que foi a forca não comem os corvos, se não somente depois de morte e executado. E os que andam em juízo, ainda não está executado e nem sentenciado e já está comido. E vejais, comestes comidos aqui na terra são os pequenos e pelos mesmos modos com que vós comeis no mar. Valdade é comer em si os homens uns aos outros. E os que acometem são os maiores, são os grandes que comem os pequenos. Diz Deus, diz Deus, que comem os homens não só os pequenos, mas sim declaradamente a sua plebe. Porque a plebe, que são os pequenos, os que menos podem e os que menos avultam na república, estes são os comidos. E não só diz Deus que os comem de qualquer modo, mas sim que os devoram e os engolem. Porque os homens que têm o mando das cidades e das províncias não se contentam a sua fome de comer os pequenos um por um ou pouco a pouco, mas que os devoram. e os engolem. E de que modo os devoram e engolem e comem os povos inteiros? Não como os outros comerem, mas sim como o pão. A diferença que há entre o pão e os outros comerem é que para a carne há dias de carne, para o peixe dias de peixe, para as frutas diferentes meses no ano. Porém, o pão é comer de todos os dias peixes que sempre continuadamente se come. E é isso que padecem os pequenos são o pão cotidiano dos grandes. E como o pão e como o pão se come com tudo, assim em tudo e em tudo e com tudo e em tudo são comidos os miseráveis pequenos. Grande escândalo é este, peixes, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vós comeis uns aos outros, mas sim que os grandes comem os pequenos. Se fosse pelo contrário, seria menos mal. Se os pequenos comessem os grandes, bastava um só grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam um pequeno, nem cem pequenos, nem mil pequenos, nem um milhão de pequenos, nem um bilhão de pequenos para um só grande. Parece-vos bem isto, peixes? com o movimento das cabeças todos estáis dizendo que não e com os olhardes um para os outros vós estáis admirando e pasmando que entre os homens haja tal injustiça e maldade. em canudos nós temos terra Em canudos nós temos pão Em canudos nós temos terra Em canudos nós temos pão Assustendou nossa bandeira a Virgem da Conceição Assustendou nossa bandeira a Virgem da Conceição Assustendou Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da Da-da-da Nós optamos por chamar esse trabalho de A Terra, o Homem e a Luta Numa referência clara aos sertões de Euclides da Cunha Então já fica evidente qual é a temática desse Desse pequeno trabalho Canudos, a história do massacre E da resistência de Canudos Bom, para isso nós nos inspiramos em três espetáculos De três grupos muito próximos, muito queridos da gente Primeiro é um espetáculo chamado Homem pelo Avesso De um grupo maravilhoso aqui de São Paulo Chamado Os Contadores de Mentiras Que é um espetáculo que usa um pouco relatos e depoimentos Dos moradores, dos habitantes de Canudos O segundo é a saga de Canudos Canudos de um grupo de Porto Alegre Chamado Oi Nós Aqui Travês Que é a lembrança maior que eu tenho Da figura de um boneco azul Que era o Antônio Conselheiro Que não aparecia em cena, só aparecia em cena Enquanto boneco, um boneco gigantesco E o terceiro espetáculo, o Sertões Que é essa obra monumental do Teatro Oficina Canudos nos parece um momento muito determinante Disso que veio a ser a história da nossa república É como se o massacre de Canudos A primeira organização de Canudos A resistência de Canudos e o massacre de Canudos Simbolicamente estabelecessem a forma como se deu a nossa república E a nossa história, de alguma maneira Quase como se fosse impossível entender a história do Brasil Esse autoritarismo recorrente da gente Sem entender a função da religião Em duas instâncias Em primeiro lugar, a religião Como forma de sustentação de poderes extremamente opressores Um autoritarismo da gente É um autoritarismo teológico, político, religioso E por outro lado, uma religião, um messianismo Que deu suporte a diversas formas de resistência popular Canudos é o exemplo maior Mas a gente pode falar no Caldeirão da Santa Cruz do Deserto Que é a história de uma comunidade massacrada em 1936 No Crato, no Ceará Ao Contestado, na região sul Quer dizer, então Canudos simbolicamente é muito importante E eu acho que o fato desses três grupos E agora nós nos debruçarmos sobre Canudos Faz parte desse esforço do teatro De tentar entender o Brasil Tem uma frase do Frei Beto que eu gosto muito Que é a cabeça pensa onde os pés pisam E eu estou pensando agora Que minha cabeça está em Canudos Porque foi um processo de Canudos Esse processo de dez minutos E eu estou pisando em São Paulo Então dialogar com essa pesquisa E de onde você está, que é São Paulo Que eu digo que São Paulo, de certa forma É uma Canudos dilatada Porque todos os sertões vieram para cá Esses sertões que foram expulsos Como Canudos Canudos não foi expulsa Foi destruída, aniquilada Mas Canudos não morreu Porque em 2021 nós estamos falando de Canudos Nós estamos fazendo um pequeno processinho Um pequeno vídeo sobre Canudos E também pensando nas inspirações Que trouxe Nessas inspirações que veio até nós Com esses grupos Que é os contadores de mentira Que fez Canudos Que abordou Canudos Os sertões do Zé Celso E também o Oi Nós Aqui Travês Então é muito incrível Porque são cidades grandes São Paulo, é Porto Alegre E é São Paulo com a Companhia do Tijolo Revisitando esse assunto Canudos Que é um assunto de luta Que é um assunto de guerra Que é um assunto Que o Brasil ainda Boa parte não compreendeu Que é um assunto que nos pertence Enquanto a gente não se abrir Para entender quem é O que foi Canudos O que é Canudos Se a gente não abrir Se a gente não fizer esse esforço De se abrir e dizer que Não se resolveu Canudos E pelo menos as artes Tem esse pequeno canal De se falar nesses 10 minutos De se abrir e dizer que